No primeiro dia de testes, o PIX, o novo sistema de pagamentos e transferências, registrou valor médio de R$ 90,00 por transação. A expectativa do Banco Central é solucionar todos os problemas técnicos neste momento, para que o sistema entre em total funcionamento no próximo dia 16. Até agora, mais de 60 milhões de chaves já foram cadastradas. Nas primeiras oito horas de funcionamento, 1.570 transações foram feitas em todo o país com o PIX, o novo meio de pagamentos e transferências do Brasil. Nesta fase de testes, o sistema vai funcionar de forma restrita, abarcando até 5% dos clientes de mais de 700 instituições financeiras cadastradas. Neste primeiro dia de funcionamento, algumas instituições enfrentaram problemas técnicos. Acreditamos que também ao longo dos próximos dias, algumas instituições que ainda não estejam operando dentro dos parâmetros de qualidade, ou que estejam ainda sofrendo instabilidade nos seus sistemas, interrupção nos seus sistemas, irão fazer essa correção naturalmente. E esse período foi exatamente criado para que acontecesse isso. Segundo o Banco Central, todas as funcionalidades do PIX já estão disponíveis. Já é possível transferir, realizar pagamentos e gerar QR Code. Esse período de testes vai até o dia 15, e no dia 16 de novembro, o PIX estará disponível para todos os brasileiros. O sistema do Banco Central foi operante durante todo o tempo e funcionou de uma forma perfeita durante todo o dia. Então, nos dá uma certeza muito grande que o ecossistema como um todo está preparado para continuar o período de operação e entrar com cada vez mais clientes. Esse é o planejamento. antes.